Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje o vídeo é muito legal porque é um vídeo de achadinhos na minha loja preferida Que é a loja, ó, eu vou mostrar pra vocês Loja Giga, que eu amo Me perco aqui dentro, gente Meninas, eu fiquei apaixonada por essa jarra transparente Você consegue, coloca o suco, né? E aparece a cor do suco Eu acho bem bonita, mas eu não comprei ainda não Vou deixar pra próxima oportunidade Nossa, e essas xícaras pra chá? Eu achei uma mais linda que a outra, R$17,99 Bem, bem bonita, olha essa, que linda Da outra vez eu vim na Giga pra comprar um ramecã Só que eu não tinha encontrado Aí eu encontrei esse aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tem esses redondinhos aqui, né? Que é uns bolzinhos Aí eu encontrei esses ramecãs que eu queria mesmo R$5,49 E tem os pititicos também, olha que coisa mais linda R$4,49 Que peça dessa aqui? Eu tenho uma grandona dessa também Outra coisa que eu quero muito é essa queijeira aqui Nossa, eu tô apaixonada Toda vez que eu venho eu fico namorando Mas não comprei ainda não Olha, esses potes R$9,99 Eles são de vidros Pra gente guardar as coisas na geladeira As coisas pra pôr azeite Vinagre Que eu ainda estou namorando Mas ainda não comprei R$3,49 Achei um precinho bom, são de vidro Agora esses potes aqui Gente, eu acho vidro caro Eu venho, pesquiso, pesquiso O óleo e não levo nenhum O único que eu comprei foi um de Pra pôr banha de porco Mas olha, R$13,99 aqueles ali Estão vendo? Ah, e esses pratos Gente, pra gente montar a mesinha posta Esses são os de sobremesa Todos eles por R$14,99 A unidade Um mais lindo que o outro Quem gosta de uma mesa mais colorida Quiser fazer uma mesa descontraída Olha esse de limão siciliano Apaixonada Tem várias opções lá na Giga Se você quiser montar algumas mesinhas Esses são os pratos Olhem só que lindos Várias estampas Os pratos todos estão por R$19,99 cada Tudo R$19,99 Várias estampas Olha, esses aqui Muito bonito, né? Pra quem gosta Com estampa Eu ainda não tenho desses Os meus pratos são todos brancos Mas eu vou começar a comprar alguns desses Pra mim montar umas mesas mais coloridas também Esses potinhos, ó R$8,99 As bombonier, né? Eu comprei duas porque eu coloquei meu sal Acho que eu já mostrei num vídeo pra vocês aqui É uma gracinha, ó Esses aqui R$29,99 Mas aqueles mais simples Tá R$8,99 Esses com essas cores aqui diferentes, ó Esses baleiros R$22,99 Pra decorar Eu tô louca por uma chaleira dessa também, gente Só que aqui tá R$99,00 Mas eu quero uma transparente Eu não comprei ainda Mas vou comprar também As cafeteiras, ó Cafeteira não, gente Ai, tipo, é café Esqueci Fiquei apaixonada nessa Meu Deus do céu Fazer um cafezinho Olha que linda As panelas também R$11,99, gente Essas panelas Eu achei super barata Umas panelinhas boas Estão na oferta lá por R$11,99 Vale a pena, viu? Você que tá precisando de panela Dá um pulo lá nos giga Sei quem tá precisando de panela e quer pagar barato Olha essas aqui maiores Por R$29,99 Eu acho que tá valendo bastante a pena Eu quero comprar umas de alumínio batido pra mim Por isso que eu não comprei R$4,99, ó Essas bacinhas de inox Pra você montar uma mesinha posta Eu tenho bastante de inox aqui em casa também R$19,99 Pra quem tem criança Muito, muito, muito brinquedo aqui na Giga Muitas bonecas R$29,99 Bonecas grandes Tem a outra parte que eu não gravei Mas tem de brinquedos pra meninos também Tem muita opção Muita, muita opção Ó, tem talheres de várias cores Esse tá R$3,99 R$3,99 não Esses são R$2,29 Ó, bem bonito Eu comprei do branco Olha esses Esses garfinhos Gente, é muita, muita opção lá na Giga Você vai se ficar doida Eu já não tenho muito o que comprar Porque eu já tenho muita coisa, sabe? Só compro o que eu realmente preciso agora Essas espátuas R$5,99 Tem espátuas de R$3,49 lá Eu preciso comprar umas dessas Pras minhas manteigas Pras minhas geleias Eu comprei uma dessa aí Já queimei tudo, gente Essa branquinha R$4,99 Essas eu achei barata Essas com R$4,99 Essas aqui eu tô apaixonada por elas Quero fazer um jogo preto pra mim Tá R$12,99 Mas eu resisti Tá bem, bem bacana Essas colheres de silicone Elas não são baratas, né, gente? Mas eu tenho muitas colheres de silicone Lá da Giga E elas são, assim, bem de qualidade Ó, pra cheirinho pra casa Bem bacana R$10,99 Difusor, né? Aí vem o Suplaz R$29,99 Suplaz eu acho um pouquinho caro Mas tem algumas opções Esse aqui é uma boleira Gente, eu fiquei apaixonada É um prato pra bolo R$12,99 Eu me arrependi de não ter trazido Eu deveria ter trazido Eu achei que tá barato R$12,99 Aí tem vários Suplaz também Várias opções Eu tenho um desse aqui Já mostrei pra vocês Em outro vídeo de comprinhas Várias e várias opções Ó, esse aqui, ó Eu vejo as meninas comprando Pra pôr o detergente em cima da pia R$12,99 Tem várias cores Eu comprei um desse Levei Trouxe um pra casa Um desse Pra pôr meus talheres Boleira R$29,99 De plástico Olha essas noites Levanta a feira da manhã Na cama, ó Fica a dica Eles são remédios R$34,99 Gente, eles são A clínica Mas eu achei muito bonita R$9,99 Pra você fazer uma mesinha posta Eu achei que valeu Super a pena Essas já nas torrentes R$34,99 Cabe muita Muita coisa, ó Tem essas aqui de baixo também R$69,99 Tem a torneirinha Bem bonita Bem bacana Aí vem esses Bolzinhos também Muita, muita, muita Coisa bacana Muita coisa bacana R$12,99 Esses aqui Gente, eu comprei esses potinhos Pra mim Pra mim separar as coisas Daí, ó Vejo Vejão Vem esse de cebola Temperos Pra você guardar na geladeira Bem legal Aqui tem muito pote Eu não consigo gravar tudo Pra vocês Porque esse vídeo Ia ficar muito longo Mas olha o tanto de pote Tem pote pra todos os gostos Essas caixas Eu apelo R$29,99 É muita coisa Muita coisa bacana Algumas coisas estão assim Com os preços bons Sabe E a gente vai comprando De pouquinho, né Eu acho que a gente não Eu pelo menos não consigo Comprar tudo de uma vez Mas sempre que eu vou Eu compro um pouquinho De coisa E aqui tem umas mesinhas montadas Esse vaso Eu fiquei apaixonada Nossa, eu quero montar um assim Pra minha casa Aí eles montaram algumas Colocaram algumas coisas de mesa Da costa Olha só Que bacana Gente, olha só Essas jaras Nossa, eu acho cheio de pena O dia que eu tiver a minha casa montadinha Que eu tiver Mais espaço Eu vou querer comprar tanta coisa Gente, vocês não tem noção Banquinhos Cadeiras Você encontra no Giga Tapetes Olha o tanto de tapete A loja é gigantesca Vale a pena vir Dar uma olhada Tem forma Potes E mais potes Quem é louca do pote Igual eu Tábua de passar Tem essas luminárias aqui Por R$49,99 Eu preciso de uma luminária também Não tenho Nenhuma Achei bem, bem, bem bacana Pra quem gosta Pano de prato Gente, R$4,99 E esse aqui, ó Tô tentando abrir aqui pra vocês R$3,49 Vale a pena, né? R$3,99 Vou servir aqui E comprar pano de prato Copo Muitas opções de copo Eu comprei aqui Também alguns copos pra Eu gosto muito de fazer drink Comprei alguns copos Pra mesa posta também Esses estão Por R$4,99 Olha as taças Achei muito bonitas Essas taças R$34,99 São grandes, né? E eu peguei É um vidro bem forte Ai Isso aqui tá sendo A minha paixão agora Esses potes pra tempero Eu vou mostrar pra vocês Qual eu comprei Fiquei bem interessada Ó, R$29,99 Esse aqui Eu achei bacana Ó São uns potinhos de vidro Olhem só Os mope Tá R$59,99 De 13 litros Em bastante Pote Você pode vir comprar pote aqui Porque Pote é o que mais tem Um espelhão Aqui Mais mope Do plástico Lá tem tudo O cesto de roupas Pano de chão Pazinha Rodo Enfim Tem de tudo aqui Aí você dá uma pesquisada Dá pra encontrar Algumas coisas Meio legais Ó, cabide Essas caixas Separadoras Ó R$24,99 Lixeiras Tem muita coisa bacana Nessa loja Oi meus amores Bom, cheguei aqui em casa Eu já fui lá no Giga hoje Gravei esse vídeo pra vocês Né De É uma loja que eu gosto muito Que eu comprei muitas coisas aqui Da minha casa Lá no Giga Então eu sempre tô lá Porque é uma loja que eu encontro de tudo Sabe Coisas pra mesa posta Coisas pra casa Enfim Lá tem de tudo E eu vou mostrar agora o que eu comprei Aqui pra vocês A Mariana tá aqui Oi Meninas Eu acabei comprando esse porta-mantimentos Pra me comprar meu tempero mesmo Porque Eu gostei daquele outro Mas eu achei que esse aqui Iria ocupar menos espaço Porque ele já fica em pezinho Ó Ele vem seis Então eu gostei bastante dele Depois que eu colocar meus temperinhos Que eu montar aqui Eu vou mostrar pra vocês Aí faz tempo que eu tava querendo Esses ramecãs aqui também Foi R$5,49 Esse aqui foi carinho R$7,99 Esses aqui foi R$5,49 Cada um Comprei esse aqui também Que o meu de pôr colher Que fica ali em cima da pia Quebrou Tem esse aqui ó Que a Mariana já colocou umas coisas dela Que eu comprei esse brinquedinho aqui pra ela também E É de aniversário, tá? Peraí Essas coisas aqui Você quer mostrar? Você comprou? Aqui eu já comprei Mostra aí A Vanessa comprou muita coisa aqui pra mim Que presta esse balão aqui ó Pra que que é o balão? Balão pra um aniversário Ela comprou Acho que aquele negócio que vocês viram antes É o brinquedo que ela comprou pra mim de aniversário E esse? E esse daqui é um balão de sete anos Que eu vou fazer sete Ah E esse aqui? Um balão que a gente vai fingir que é uma pinhata Porque a Vanessa não comprou pinhata Então ela comprou esse balão aqui Que vai pôr doce dentro Que vai estourar com uma agulha Pra sair doce E quando que vai ser seu aniversário? Eu não sei Sábado, dia 20 Sábado, dia 20 Então tá bom Aniversário a gente vai guardar tudo, não vai? Vai Mas eu vou querer pegar um dos balões que eu mexer Tá Então foi isso Eu comprei essas coisinhas aqui pra casa Tudo lá na Giga Aí essas coisas aqui pra aniversário da manhã Eu comprei numa loja que tem aqui Que é a Palhacinho Festas E é isso Eu fui lá Mais pra vocês conhecerem a loja Eu sempre vou lá Quem me segue no Instagram vê Que eu posto bastante coisa dessa loja Porque eu comprei muita coisa lá Agora já não tenho tanta necessidade Mas eu queria mesmo que vocês conhecessem Quem é de Campo Grande Ainda não conhece essa loja maravilhosa Ou quando vocês vierem pra cá, né? Porque lá tem de tudo Tem brinquedo pra criança Tem coisas pra casa Pro banheiro Pra cozinha Mesa posta Tapetes Aqueles potes Lá tem de tudo Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Dá tchau, Mariana Tchau 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 Aí Vanessa Se você me perguntar Por que eu não guardei esse palco Eu vou pegar hoje pra tentar encher Tá Beijo, gente Tchau, tchau Até o próximo vídeo